Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança E só olhar o olhar de uma criança De um sorriso, de uma mãe que deu a luz Não é tarde, não, não, para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança E só olhar o olhar de uma criança De um sorriso, de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão Ouvirei todas as canções que marcam uma geração Não é tarde para se sonhar Não, irmão, minha força vem-te um Deus que faz milagre Minha fé está alento impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer calar Pois não é tarde, não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança Só olhar o olhar de uma criança De um sorriso, de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão Ouvirei todas as canções que marcam uma geração Não, irmão, minha força vem-te um Deus que faz milagre Minha fé está alento impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer calar Pois não é tarde, não é tarde Minha força vem-te um Deus que faz milagre Minha fé está alento impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer calar Pois não é tarde, não é tarde Sempre há uma esperança Para aqueles que esperam Firmem as promessas do Senhor O Deus do impossível Aço o que houver Eu viverei Seu lindo sonho, sonharei Não persistirei Minha força vem-te um Deus que faz milagre Minha fé está dentro do impossível Minha esperança me vai dar Meu coração não te calhar Pois não é tarde, não é tarde Minha força vem de um Deus que faz milagre Minha fé está dentro do impossível Minha esperança me vai dar Meu coração não te calhar Pois não é tarde, não é tarde para se sonhar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, não é não Amém, Jesus Glória a Deus Aleluia, seja o bom do Senhor